Vê se não é bonito, ó, o presidente Jaime Basso, presidente da Cicrede, ó, ó, Campeonato Paulista de 2019, mandar um presente como esse, né, porque a gente tem uma sintonia legal no terceiro tempo com o grande Milton Neves, e aí o presidente da Cicrede ter a gentileza de me mandar um presente desse pra minha esposa, ó, aqui, ó, caneta, Campeonato Paulista de 2019 é com a Cicrede, muito obrigado, presidente Jaime, vamos juntos. ... a seleção campeã, aqui, ó, olha só que bonito, ó, tudo bonito pra você ver de uma maneira diferente, ó, a embalagem é sensacional, olha a sobrecoxa, ó, olha como é que fica a sobrecoxa pra você, ó, aí você vai fazer, além de você fazer legal, você quer uma, você tira a embalagem, fica no vácuo, tudo isso aqui, ó, você não deve ficar no vácuo, até porque o vácuo do açougue é muito melhor, o açougue. ... o açougue é tão bom, rapaziada, olha só como o açougue é diferente, ó, do frango, é o único açougue do mundo, o açougue, que além tem embalagem, já vácuo, tudo bonitinho, já vem, já, o frango, já do jeito que você gosta, tudo fiadinho, bonito.